Oi gente, olha eu aqui fugindo do habitual do canal, mas por um bom motivo, para uma utilidade pública. Todo aplicativo onde era consultado sobre o auxílio emergencial mudou. Então, se você entrar no teu aplicativo, ele vai estar assim agora, com essa aparência, e não há informações, aqui você não encontra informações se você foi aprovado para o teu auxílio emergencial para 2021 ou não. E visto que muitas pessoas estão tendo dificuldade, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar, tá bom? Mostrar como que você pode verificar o andamento do teu auxílio, se foi aprovado, se vai ter que contestar alguma coisa ou não, você vai fazer o seguinte. Quando você entra no aplicativo, vai estar assim, e tem aqui algumas informações que seria para te levar diretamente para lá. Por exemplo, o que é, quem tem o direito, quem não tem o direito, como receber, enfim. Porém, isso aqui, ele não está levando direto, tá bom? Você não consegue informação nenhuma por meio deste aplicativo. Por exemplo, ó, auxílio, você colocaria aqui o mês em que você nasceu, e a sua situação, eu já fiz isso várias vezes e não consegui consultar por aqui. Ok? Opa, eu saí sem querer, vamos voltar lá. Ah, é celularzinho. Então, aqui você não encontra informação, você não consegue ter informações nenhuma, tá bom? Apenas alguns resumos do que deveria ser feito, mas, infelizmente, isso aqui não está facilitando, é muito, tá bom? Mas, enfim, se você for aqui na conta, ó, vai pedir para você baixar o aplicativo que já está aqui. Então, não adianta perder tempo aqui, gente. Infelizmente, a realidade é essa. Então, como que você vai fazer para saber se você tem o direito, ou pelo menos para acompanhar a sua situação? Você vai entrar no site, ó, no Google mesmo, você vai entrar no site aqui da Dataprev, ok? Ó, auxílio emergencial, o site da Dataprev. Eles vão pedir seu CPF, nome completo, nome da mãe, ou se a mãe é desconhecida e a data de nascimento. Preencha esse campo certinho, clica aqui, não sou um robô e enviar, tá bom? E isso já vai abrir, então, uma página que vai mostrar quando você recebeu o primeiro auxílio, quando que foi feito o primeiro pedido e o andamento da extensão para 2021. Então, é aqui que vocês vão conseguir acompanhar toda a situação, ok? E espero que esse vídeo ajude você que está tendo dúvida com aquela mudança no aplicativo, que está apanhando aí, mas quer acompanhar a situação para saber se vai ter o direito ou não a essa extensão do auxílio, ok? Deixe seu joinha, curte o vídeo e compartilhe com outras pessoas que também estão na mesma dúvida. Até o próximo vídeo!